Nesta loja que nós temos na Ipiranga, é uma loja moderna, atualizada, a gente se esforçou muito, ficou devendo bastante, mas ela ficou boa, está boa e está respondendo. A minha felicidade, a minha alegria, por duas ou três ou quatro vezes, eu entrei na loja e o cliente veio me dar parabéns. Não foi pela loja, foi pelo atendimento, aí eu me realizei, estou no caminho certo.